As políticas sociais adotadas pelo país para reduzir a desigualdade social fazem parte do relatório que será apresentado amanhã em Genebra pela ministra Maria do Rosário, a Organização das Nações Unidas. Metas claras foram alcançadas através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, mas também com o Bolsa Família e com medidas de apoio à família como um todo. A criança percebida na exploração do trabalho infantil no contexto da sua família. Entre as piores formas de trabalho infantil, entre elas, segundo a OIT, a própria exploração sexual, nós temos medidas concretas desenvolvidas também no que trata a vigilância nas estradas, a existência de uma rede de conselhos tutelares e rede de promoção de direitos em todo o Brasil. Os oito objetivos do milênio que o Brasil está alcançando antes de 2015, entre eles a redução da pobreza e da miséria pela metade. E a economia do país passou da 13ª posição mundial em 2000 para a 6ª posição mundial em 2011. O governo federal, estados, municípios, a sociedade civil brasileira está engajada neste processo? Eu acho que isso é uma grande vitória do Brasil, ter um modelo próprio de desenvolvimento que nos estabelece maior autonomia diante das nações desenvolvidas. Esse período, até 2014, é o período para unirmos essa dimensão econômica e social com a plenitude dos direitos humanos. Isso significa atuarmos no sistema carcerário, enfrentarmos a mortalidade juvenil, trabalharmos com comunidades especialmente vulneráveis, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. E notem que a presidenta Dilma lançou para cada uma dessas populações, para esses grupos populacionais, especialmente tarefas e planos de ação que podem ser monitorados pela sociedade. Ela fez isso com o CRAC, diante da drogadição. Ela fez isso lançando um plano sobre pessoas com deficiência, o Viver Sem Limite. Ela lançou um programa específico sobre população carcerária. Ela está lançando medidas adicionais à sua meta central, que é o Brasil Sem Miséria, para justamente atender as populações mais vulneráveis.